What's up, kids? Passando por aqui para falar para você sobre os meses do ano, the months of the year, months of the year, and also the seasons of the year, as estações do ano, os meses e as estações. O que mais importa aqui não é a grafia, mas sim a pronúncia, por isso eu gostaria que você ouvisse com atenção e, se puder, repita depois de mim, tá? Então, veja só, e outra coisa, a gente está falando aqui de um outro hemisfério, certo? Essas figurinhas correspondem a um outro hemisfério, não o que acontece aqui no Brasil, logicamente, tá? Então, vamos ver o seguinte, aqui primeiro eu tenho January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Vamos mais uma vez rapidinho? January, February, March, April, May, June. Pessoas se atrapalham muito aqui no May, se atrapalham também aqui, ó, July, August, September, October, November, and December, tá? Nada de December, December, ok? E aí a gente tem, então, ó, para esses três mesinhos nós temos Winter, que é o inverno, naturalmente, depois, para esses outros três nós temos Spring, para esses outros três nos Estados Unidos, ou no outro hemisfério, nós temos Summer, que é uma beleza, e nós temos nos Estados Unidos também chamado de Fall, o outono, que em inglês britânico também é chamado de Autumn, ok? Autumn, right? Então, gostaria que você escrevesse aí qual é o seu mês favorito do ano, what's your favorite month of the year, and what's your favorite season? Vai lá, participa, brinca, vamos aprender brincando, ok? Thank you very much, see you next video post, bye bye!